Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hypegan na área e no vídeo de hoje comprei um carro novo é isso aí, eu estava de boa em casa, apareceu uma oportunidade de ouro, de ouro foi assim um negócio, eu acho que eu nunca tinha visto igual eu acabei comprando mais um carro pro canal, assim ontem eu estava muito feliz, eu gravei um story a noite, soltei lá no Insta, então você já siga lá no Instagram, arroba canal Hypegan Oficial, que vocês vão ficar por dentro primeiro do que aqui no Youtube é, dizendo estou muito feliz, aconteceu algo assim na minha vida, cara, não é vocês não estão entendendo, não se trata do valor só do carro, do que eu paguei no carro, do que, sabe tipo, não é isso, é a oportunidade é algo assim, cara, de Deus, é algo eu me senti abençoado demais apareceu na minha mão, já aconteceu com você, com vocês de algo cair na sua mão, algo assim que não tem, cara, não tem lógica o bagulho é muito louco tipo, é um carro, pra vocês terem ideia que eu tinha conversado com a Mari que é um carro que eu queria muito é um carro que eu queria muito falei, amor, esse carro aqui é um carro que seria muito legal no canal no momento agora, eu não tenho condição de chegar e comprar de uma vez esse carro mas é um carro muito legal um carro que eu acho que que seria muito bacana os conteúdos gravado através dele ele ia somar demais no projeto e ela concordou, ela falou, cara realmente é é muito da hora é um negócio muito da hora e aí acaba que ontem eu tava de boa e vocês botam a fé que não é o carro igual não é o carro igual esse carro, eu vou dar só uma dica pra vocês eu já gravei pro canal esse carro já gravei pro canal e quando eu gravei eu falei pra Mari o tanto que eu gostava desse carro e aí não se trata só de de pegar uma marca igual um modelo igual a esse carro ou um pouco diferente se trata que o mesmo carro que eu gravei é um inscrito, é um amigo caiu na minha mão você é louco tá curioso? escreva aí dois vídeos por dia siga lá no Instagram arroba o canal RipeG Oficial e compartilha com o máximo de amigos ah, e aí? não sei se eu mostro já, Rafa chega aí, Rafa chega aí a mostrar a sua felicidade o Rafael já viu o carro, viu? aí, anda com a Ripe Gela andou com a primeira pessoa descobre tudo primeiro bagulho é louco ou não? é inscrito não vai falar você é bem doido se você pegar e falar não custa nada mas é, fala aí, velho pessoal, tipo é um negócio que o canal precisava, né? é um carro diferente, né? divertido é um carro forte pra caralho é, é um carro forte sim não posso negar pra vocês até porque o Ripe Gela não compraria carro bosta vocês sabem disso aí não se trata de valor igual eu falei pra vocês não se trata de ah, você quer um uma Ferrari é uma nova Ferrari só que essa Ferrari ela é a aspiradinha 1.0 modo econômico modo gás eu não quero, irmão eu só pego coisa que vai ter um um fundamento tipo, ah, o ômega seu é o mais forte do Brasil? não é mas ele é um 4.1 sem silêncio que aguenta cacete pra caralho aquele motor PowerTech e ele é pra você fazer as bagunças, cara tração traseira, pai só toca, quem sabe e a gente precisa num tração traseira aí se eu vou montar turbo é uma outra história não dá pra fazer tudo uma vez ele tá pintando inclusive nossa ômega tá pintando aí a gente tem o Up que é da hora já tá em Stage 2 inclusive deixa eu falar pra vocês vai chegar a peça amanhã amanhã chega a peça nova do nosso Up Upgrade e e aí agora caiu na minha mão esse carro, cara assim é algo que tipo, olha que louco eu comprei o carro era 3 horas da tarde mas 1h30 da tarde 3 horas eu já fechei o negócio 1h30 da tarde eu nem sonhava que eu poderia ter esse carro saca tanto que você sabe você que tá próximo eu falei alguma coisa eu pensava alguma coisa você assustou e você ficou sabendo por onde pela caixinha de perguntas né eu não contei pra ninguém o bagulho foi mó misterioso ontem eu peguei esse carro fui até pro culto já fui pro culto com ele é mas cara eu tô muito feliz tô sei louco tô imensamente satisfeito com o canal com as visualizações mais cedo eu falei no story também sobre as nossas visualizações subiram 3 vezes mais em 60 dias desde que eu estou aqui que eu comecei a soltar 2 vídeos por dia essas visualizações sabe deslancharam deslancharam triplicou triplicaram 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 e é isso aí eu só tenho a agradecer agora é pegar o carro mostrar pra vocês ver o que vocês acham deixa no comentário é dar os acelheiros fazer os comparativos o bagulho é insano o bagulho é massa antes de ver agora o carro se você cara tenta jogar no comentário aí o que você acha que é o carro também o mais que eu vou mostrar mas vai que você é um bom adivinho e aí Rafa vamos mostrar a gente espera até amanhã a gente espera até amanhã cara o que eu posso falar do carro antes de mostrar ó deixa eu falar um negócio pra vocês antes de mostrar esse carro ele é ele não é econômico vai adivinhando ele não é econômico ele é forte é forte gostoso ele é mais forte que o nosso Up nosso Upstate 2 tá bom que não é nossa é a bala do momento mas o bagulho é eu acho que pra andar com esse carro só o Upstate 3 pra frente tá Upstate 2 não anda não é que mais deixa eu pensar ele é injetado esse carro ele deixa eu pensar se eu posso falar mais coisa ah cara é isso aí ele é turbão turbo ah ele é um turbo ele é um carro turbo tem a turbina dele lá agora eu não posso falar pra vocês se é um turbo turbão ou se é um turbo turbo de gerenciamento eletrônico isso aí não não dá pra falar pra vocês mas cara carro lixo bagulho é sinistro bagulho é da hora lixa tudo mãe de Deus o trem é muito forte mas chega de enrola eu vou mostrar o carro pra vocês no próximo vídeo vou mostrar sabe por que? porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês e no próximo vídeo eu vou mostrar o carro é... por conta que ele está na ele está lá no gaio do Eteio o gaio tá dando uma geral no carro porque essas coisas quando passa sai de um dono pro outro o carro tava sujo eu quero mostrar um negócio bem legal pra vocês no canal então nesse vídeo eu até gostaria já de mostrar o carro aí estamos de up não vai ser agora mas no próximo vídeo sem mais enrolar tá? vou chegar de uma vez e já no próximo vídeo eu vou chegar com a capa do carro se carregaçando e esse vídeo eu quero soltar amanhã com amanhã a gente já vai soltar esse vídeo aí beleza? tamo junto aí gurizada ô vambora Rafa parti sabe o que eu vou fazer agora? eu vou mexer nas velas do meu carro novamente vou ter que mexer nela não deu trabalho não deu problema nenhum eu que quero fazer um ajuste nas minhas velas põe o cinto aí ó você acha que a gente não ensina a andar de cinto? vambora vou dar um pulo lá na GKar mexendo a minha vela a interna o inscrito falou assim da interna do a interna desse carro aqui tá zica mesmo tá brava hein velho aí ele tá empurrando hein Rafa tá demais hein imagina quando fizer o downpipe desse carro você é louco vai dar o que falar hein vai dar o que falar ó você vê que quando você acelera ele quatro e meio quatro mil e quinhentos giros ele já não dá a mesma eficiência a turbina já tá no final dela aí só entra o cavalo vapor e o torque caba moço na moral esse volante aqui é zica demais demais nem se eu tiver trinta mil reais disponível pra mexer volante eu compraria um volante de Golf não coloco velho nada a ver na moral mesmo isso aqui up não é Golf primeiro de tudo velho up é up velho up é massa o carro só que cara o agulho o carrinho é pra pra acelerar mesmo é pra curtir ele assim velho isso é louco a única coisa que eu não curto ainda do meu volante é esse botão no vermelho que eu quero lixar ele mandar pretão discreto mais isso aqui eu vou dar um jeito de trocar também vou colocar preto ou eu vou chegar na tonalidade dali ó aí eu concordo porque eu não gosto também desse amarelo se disseram pra vocês o que eu não gosto eu pego e falo mas esse aqui pra mim é a configuração mais zica isso quando a gente aí eu vou mudar essa moldura aqui esse interno tudo vai ser preta interna preta entendeu tudo isso vocês vão ficar de cara no final desse carro aqui aos pipocos ABS on é isso aí gurizada deixa o like se inscreva aí no canal são dois vídeos por dia e também siga arroba canal é nóis tamo junto valeu Rafa é nóis e fui